Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante. Sejam bem-vindos a mais um Devocional. Hoje eu quero falar com vocês sobre palavras positivas. Essa semana eu tive uma experiência ruim. Eu fui até um restaurante comprar o meu Marmitex para almoçar. E eu estava ali aguardando o Marmitex ficar pronto e uma pessoa estava ao meu lado. Aquela pessoa falou umas 10, 12, 15 palavras. Mas todas as palavras negativas, todas as palavras de maldição, maldizendo a vida, maldizendo o trabalho, maldizendo a demora para o Marmitex não sair, incrível! Aquilo me chamou a atenção. E às vezes eu percebo, embora eu viva cercado de pessoas que eu não permito que elas fiquem falando coisas negativas, eu já dou um presta atenção, vamos dizer assim. Naquele momento também eu fiz a mesma coisa. Falei, olha, você com esta atitude, você só vai trazer mais desgraça para a sua vida. Você precisa ser mais positivo. É horrível você estar ao lado de uma pessoa, no trabalho, às vezes em casa, às vezes em algum lugar qualquer, e a pessoa só fala coisa negativa, só fala coisa ruim, vai atrair coisa ruim, não tem jeito. Então nós devemos, como crentes e como pessoas que estão tendo a oportunidade de viver mais um dia, nós devemos ser positivos, nós devemos falar boas palavras. A Bíblia fala para a gente abrir a boca e abençoar sempre e nunca amaldiçoar. Quando a gente usa palavras ruins, quando a gente usa palavras negativas, nós estamos amaldiçoando as pessoas que estão ouvindo e amaldiçoando o nosso dia. Não faça isso. Não caia nessa armadilha de Satanás. A Bíblia diz que aquilo que sai da nossa boca é perigoso. Então veja o que está saindo da sua boca. Se está saindo palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que destroem as artimanhas do diabo e constroem uma vida mais abundante. Nesta manhã, Deus dá um recadinho sério ao nosso coração. Não permita que sua boca seja usada pelo diabo para falar coisas ruins, mas que ela seja usada para falar coisas boas e que você possa acreditar. Nós não somos positivistas nesse sentido de pensamento positivo, não. Nós somos positivos porque o nosso Deus é positivo. O nosso Deus é maravilhoso. Ele não conhece derrotas, ele não conhece situações ruins, negativas, mas ele conhece sempre um dia maravilhoso que está se iniciando e a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Eu estou gravando esse devocional, é quase 11 horas da manhã agora. Então, há 3, 4, 5 horas atrás, aqui onde a gente vive, as misericórdias do Senhor já se renovou aqui no Brasil, ao romper da manhã. Permita que esta misericórdia acesse a sua vida e nunca fale mal, nunca seja pessimista. Acredite, fale boas palavras, tenha pensamentos positivos, seja positivo que você viverá melhor. Amém? Senhor, eu repreendo toda a negatividade, ó Deus, da vida desta pessoa. Satanás, que se aproveita disso, eu amarro ele em nome de Jesus e declaro, Senhor, a vitória na vida desta pessoa, no seu raio de ação, como cidadão, como pai, como mãe, Senhor, como marido, como esposa. Eu abençoo, eu abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus te abençoe. Compartilhe com um amigo, principalmente aquele que fala palavras ruins. Vai lá e mostra para ele, fala assim, para de falar palavras ruins em nome de Jesus, fale palavras boas que a sua vida vai melhorar. Amém? Tem essa coragem? Eu tenho. Falou palavras negativas perto de mim, já escuta aqui palavras boas. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL